Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia aí pra todos aí que estão assistindo meu canal de dia, de tarde, de noite pessoal Olha pessoal, eu tava aqui em casa aqui, sossegado aqui, recebi esse presente aqui Lá do meu amigo Ed, da minha amiga ali, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pessoal Eu vou pedir aí pra produção em colocar aí o horário aí que chegou, o presente Chegou bem embaladinho, olha aí pessoal, ó, chegou bem embaladinho, certinho Agora vamos abrir pessoal, vamos ver o que que é Vamos abrir, ó pessoal, pegar aqui a tesoura que tava aqui, ó Vou abrir aqui certinho Ó Ó pessoal, ó Olha pessoal, ó Deixa aqui Olha pessoal, olha Camiseta bonita, hein, ó Três pessoal, ó Vou deixar aqui e vou abrir uma aqui pessoal, ó Olha aí pra vocês verem pessoal, ó Proteção UV Ó Olha pessoal, que camiseta bonita, hein, olha Olha aí pra vocês verem, ó E aqui atrás, ó E aqui atrás, ó Pesca Shogun Essa daqui pessoal, ó Veio aqui, ó Veio três camisetas Esse daqui, ó Tá o nome aqui do meu pai Antônio Marcos, pessoal, ó Antônio Marcos, pessoal, ó Olha aí pra vocês verem, ó Tem a minha Tem a da minha mãe Oi Ué, como é que você sabe disso? Porque tá aqui, pai Vem aqui Ó pessoal, meu pai tá aqui Deixa eu ver aqui E daí já é um kit de gravação, pessoal Kit não, né Um com umas camisetas aí completas pra gravar aí do Pesca Shogun Aí vai sair certinho Essa daqui Uma pra mim É a minha Essa é a minha É a mesma, pessoal, ó Pesca Shogun, ó Olha aí que bonito, pessoal, ó Aí, ó Aqui meu nome Maiko Anthony, ó Olha aí pra vocês verem, ó Vamos vestir, pai? Rapaz, ó Eu vou apanhar por cima dessa daqui, já Ó Mais ou menos quando eu vi três Eu realmente desconfiei, né Valeu, ué Vou vestir por cima dessa aqui mesmo Olha aí Olha aí Olha aí que chique Pesca Shogun no YouTube, ó Olha aí Vai lá produção, é igual Vai lá porque não vai dar pra ver Aproxima mais então Aproxima da outra Aproxima da outra E tem a outra aqui, pessoal Que é da minha mãe Deixa aqui Aí 50% Vou ver, ó Aqui Aí Obrigado aí Ed e Eli aí, ó Pelo presentão, ó Olha que maravilha, ó Muito obrigado aí o Ed Muito obrigado aí a Eli Por ter me mandado essas camisetas aí, ó Tá aqui meu nome Maiko Anthony Do Pesca Shogun Deixa... Eu já vou abrir outra camiseta aqui, pessoal, ó Ó, ó Que bonita, pessoal A camiseta, ó Pesca Shogun Aí, ó Pesca Shogun Tá aparecendo aí, produção? Aí A outra aqui, ó É da minha mãe, pessoal Cê tem certeza, né, Maiko? Certeza Olha que maravilha, hein Cadê aqui, ó Ó E nós já vai gravar Próximo vídeo Já, próximo vídeo Com a camiseta já, pessoal Nós já vai com a camiseta Com o KSL Pescador Pesca Shogun Pesca Shogun Aqui, ó Poliana Aí, pessoal O nome da minha mãe Aqui, ó Aí, ó Já vai completo, pessoal Os três Eu, meu pai E minha mãe Já com a camiseta do Pesca Shogun Olha, pessoal, ó Camiseta top Camiseta bonita Eu amei aí as camisetas Que aí o Ed Que a Eli aí Me mandaram aí de presente Agora tá completo Aí, pai Ó Agora nós vai nós três Nós três Aí, agora minha mãe vai vestir aí, pessoal E tem que mostrar também E tem que mostrar também Vai vestir e Bora pescar, né, pai? É, agora nós só Só pescaria, né? Só pescaria Olha, Ed Obrigado aí Obrigado a Eli Obrigado ao Ed Aí, ó Amei o presente Vocês mandaram pro Maico É E é isso aí Obrigado de coração Gostei mesmo, ó E a próxima gravação agora Nós já vai de Pesca Shogun Tudo Ó Na mão aqui, né? Fica atrás aí Expliquei Pesca Shogun Porque É pescando que se aprende Aí, ó Agora vem aqui minha mãe Eita Aí Aí, pessoal Tá o pedestal aí? Vem aqui Certinho aí, pai? Isso, certinho Vem aqui, mãe Agora vai lá Não, pai Vem aqui Nós três Vamos nós três Tá aí, pessoal Gravando Sem corte Ó Vem aqui, pai Vamos deixar na capa Que depois eu vou tirar uma foto do vídeo Aí, ó Ó, pessoal Vai dar uma sorrisinha aqui Para um pouquinho Que depois eu vou pausar a imagem aí E vou fazer uma foto aí do vídeo mesmo, pessoal Aí, aí, pessoal Obrigado, Ed Obrigado, Eli Vai Agradecer aí Você tá agradecendo Pelo presente Pelo presente Obrigado, Ed Obrigado, Eli Eu agradeço vocês sempre de coração Por esse carinho imenso que vocês têm pelo Maiko Obrigado sempre Por você estar sempre presente na vida dele Que vocês são amigos de verdade Sem conhecer ele pessoalmente Mas um dia Ó Quando vocês menos esperar Nós vamos até vocês É Enquanto vocês menos esperar Não vamos falar pra vocês quando nós vai Não é verdade? A gente vai até vocês Em breve Em breve Que é o sonho do Maiko É conhecer vocês pessoalmente A gente só não sabe dizer quando Mas obrigado sempre Ficamos muito felizes Pela equipe Pesca Shogun Antônio Maiko E Poliana Obrigada a vocês de coração E que Deus abençoe a vida de vocês Hoje e sempre Eu vou me retirar aqui E eu vou me retirar Vou deixar a palavra com o Maiko Para continuar Então Eu vou finalizar aí o vídeo Aí eu recebi aí a camiseta Eu vou colocar o boné aqui ó Da pescaria aqui Para finalizar aí o vídeo E agradecer a todos Agradecer aí a todos os inscritos Todos os membros aí do meu canal Que sempre acreditaram aí no meu trabalho Que acreditam aí no meu trabalho aí De fazer as pescarias Fazer as gravações aí do Pesca Shogun Eu quero agradecer todos vocês aí Mandar um abraço para todos os inscritos Do meu canal E aqueles que também não são inscritos Pessoal Então É isso aí pessoal Tchau pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo E a próxima pescaria Tchau pessoal Fica com Deus Porque É pescando que se aprende Tchau 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 Tchau